Apesar da queda de 65% dos casos de dengue em relação a 2022, a situação ainda é preocupante. Em média, mil casos são registrados por semana, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. 15 pessoas morreram com a doença só esse ano. A Nayara Moura vai trazer mais detalhes pra você. O trabalho dos agentes começa cedo. Os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue deve ser todos os dias. Aqui a prevenção sempre é o melhor remédio. Ela sempre vai ficar mais barata e vai ser menos prejudicial pra todo mundo. Então, aproveito a oportunidade pra reforçar, pedir a população que entre nessa batalha conosco, tira aí 10 minutos, 15 minutos por semana, faz uma visita ali no seu imóvel. Então, tudo aquilo que é passível de acumular água, elimina. Seu Ramos sempre tomou todos os cuidados. Na casa dele tem até armadilha para o Aedes aegypti, que os fiscais da Secretaria de Saúde deixaram. Os tambores que eu tenho, tá tudo virado pra baixo. Eu olho o banheiro tudo limpo. Não tem porque eu sei do problema, da dificuldade que a dengue tá destruindo, matando. Os setores são mapeados e as visitas a uma única residência acontecem até seis vezes ao ano. Hoje, não é mais usado o carro fumacê. Outras medidas mais eficazes são tomadas. Sabia que até uma vaselinha de pet pode acumular larvas do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças? A visita também dos agentes é pra informar, nesse tempo mais seco, quais os locais que podem ter esse acúmulo. Por exemplo, ralo de banheiro. Esse aqui, ó, é onde eles mais encontram. De baixo, geralmente, desses vazinhos de planta, onde escorre a água e fica o pires. Por isso, todo cuidado é pouco, até no mês de férias. Período de férias. Você que vai viajar, vai ficar o imóvel aí uma semana ou duas fechado. Então, lacrar o vaso sanitário, os ralos, caixa de passagem de água. Então, tem que fechar tudo isso daí. E outra coisa importante também são as vasilhas dos pets. A gente tem encontrado muito foco. O pessoal vai só repondo a água e esquece de lavar esse recipiente. Então, é importante, pelo menos uma vez por semana, lavar esse recipiente pra fazer a reposição da água. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 15 mortes foram registradas pela doença neste primeiro semestre aqui em Goiás. Em 2022, foram 178 mortes. Além da dengue, o Aedes aegypti transmite outras doenças, como a chikungunha e o zika vírus. Embora o estado de Goiás tenha registrado essa queda de 65% nos casos de dengue, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, fica esse alerta. Nós temos mil casos de dengue por semana agora em época de seca. Então, existem alguns criadores artificiais que não são decorrentes das chuvas, que nós precisamos tomar alguns cuidados. Por isso que a gente pede, conclama a toda a sociedade, para que possa ajudar o poder público. No estado, a maior incidência da dengue é na região metropolitana e no entorno do Distrito Federal. E a única forma de frear a doença é a união da população e do poder público. As caixas d'água precisam estar vedadas, os imóveis fechados precisam ser inspecionados, vistoriados. A calha, as folhagens precisam ser limpas. Evitar qualquer tipo de dispositivo que possa acumular água parada. Isso vai ajudar muito o poder público a conter o avanço dessas doenças. E o seu Ramos se orgulha em dizer que a parte dele, ele faz. Até hoje, nunca pegou dengue. Pena que nem todos têm a mesma consciência. É pelo nosso bem, pela nossa saúde e também pelo bem do vizinho, não é? Mas como todos não fazem a mesma coisa, não cuidam dos seus quintais, deles podem vir para a gente, não é isso? E dengue, né? No caso, o mosquito é desegipte, caramujo, escorpião, tudo isso nada mais são do que doença ou bichos que vêm aí se proliferando por causa de sujeira. A sujeira, né? São bichos que vão aí se proliferar por causa de sujeira, falta de higiene. A sujeira, né?